O girassol nasceu, nasceu O girassol cresceu, cresceu O girassol abriu, abriu O girassol procurou o sol Gira, 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 sol Gira, gira, e cadê o sol? Gira, 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 sol Gira, 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 sol O girassol nasceu, nasceu O girassol cresceu, cresceu O girassol abriu, abriu O girassol procurou o sol Gira, 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 sol Gira, gira, cadê o sol? Gira, 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 sol Gira 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 sol Gira gira sol